E aí, Pupitos! Boa sorte, eu sou lá com mais patente e estupida. Eu sou a Berta Pup e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver TikTok sobre relacionamento. Sim, a gente vai ver o quê? Treta? Vai ver o que acontece com os casais que tudo briga? Ou é paz e amor? Não saberemos. Então, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar a notificação pra quando eu postar vídeo, você já morrer de rir, né? Porque é isso aí. Então, bora lá. Aí, a pessoa tá botando ali a aliança no dedinho. Que fo... Gente, que romântico! Olha só como a gente já começou bem. A gente já começou com romance e não tretas. Você coloca o anel no dedo da sua namorada e daí o anel em você. Aí, olha só. É o anel de... Gente, como é que chama o bagulho que a gente fica 10 mil anos pra tentar fazer um negócio à toa que depois vai desmanchar tudo? Quebra-cabeça! Olha só, né? Que quer dizer o quê? Que quando as mãos se unem, o quebra-cabeça se encaixa. Ai, meu Deus! Muito! Olha, se encaixando! É romântico! Ah, outro anel. Ah, ele vai botar no waffle. É o quê? Um anel de namoro ou noivado, sei lá, e botou no waffle. Aí, mostrou ali e vai levar pra pessoa comer. Gente, ô, tá meio feio isso aí. Ah, botou recheio de queijo. Mas comida é meio estranha. Ah, é pro namorado! Não? Não é, gente. Não é. É pra namorada mesmo. Eu tô confusa. Aí entregou pra ela e falou, nossa, que comida ruim? É isso que eu tenho que comer? Aí ela comeu e sentiu um negócio duro. Fala assim, eu tô acostumada a sentir outra coisa. Mas enfim... Ela viu que tinha uma coisa... É uma barata? Vou cuspir. Minha filha, não faz drama. Tu sabe que é um anel. Olha ali, parece que tá tirando aquelas espinhas de peixe. Tem uma vez que eu já me engasguei com ela, morri. Olha só, gente. Tira logo ali e mostra pra nós. O cara já se ajoelhou e ela não tá entendendo. Você me pediu em namoro? Ai, meu Deus! E amiga de vela? Não, gente. Vamos ver ali o final, pelo amor de Deus. O cara se ajoelhou ali, pedindo em namoro. Aí quando a câmera vem pro lado... Olha a amiga de vela ali, sorrindo. Mas na vez da por dentro ela tá chorando. A pessoa tá assim... Ai, eu! Cadê o meu, homem? Aí é o relacionamento de cavalo com uma pessoa... Gente, isso aí é proibido, viu, menina? Não quer dizer nada. Gente, é sério mesmo. O cavalo tá lambendo o pescoço. Eu sabia que esse vídeo estava incluído aqui. Não sabia. Não sabia, tá, gente? Vou... Esquisito, né? Não vou pensar sobre esse relacionamento. Eu não quero pensar sobre isso. Um monte de coisa passou pela minha cabeça. Eu tô tentando apagar. Delete, delete. Ai, você está enchendo uma piscina. Pra botar uma... Hã? Não, peraí, peraí, peraí. Ele encheu uma boia de piscina. Que eu achei que era uma piscina. E botou dentro de outra piscina. Aí botou lençol. Aí botou... Ai, que fofinho. Era pra assistir filme na piscina com o seu boy. Ai, gente. Eu acho que eu não posso ver coisas românticas de relacionamento. Mas, gente, é muito fofo. Imagina só você estar ali na boia. Vendo o Olaf. Olaf não, gente. Ele era a era do gelo. Mas é muito romântico. Aí o cara tá ali botando um monte de maquiagem na água. Não entendi. Que é pra molhar. Ela tá botando no armário. Aí a mulher tá acordando ali. Ele congelou. Ele congelou a maquiagem da mulher. A mulher tá com uma cara assim, ó. Filho de uma égua. Tu não fez isso. E ela só tinha... Ela só tinha aquelas maquiagens. Ela tá muito... Gente, não façam isso. Mas também é uma boa ideia. Para vinganças, né? Fica no ar aí. Pupa incentivando. Vingança. Não, não. Não precisa ser. Quando a gente tá brigando e eu falo em terminar. Eu não me quero. É só você falar. Fala logo. Eu não te quero. Você quer sim, para. Não, a gente vai dizer. Você vai fazer drama ali com quem você gosta. Aí a pessoa fala que não quer mesmo. Aí tu fica com a cara no chão. Aí tu pensa assim, olha, eu não sou um drama. Não me abandone. Aí tá uma noiva e vai jogar o buquê. Ai, gente, eu sou péssima pra isso. Porque eu nunca pego o buquê. Daí ela desistiu. Ela falou, eu vou entregar pra minha irmã mesmo. Porque a minha irmã tá tão encalhada. Ela falou, nossa, pra mim? Por que eu tô tão encalhada assim? Aí quando ela vira. Rapaz, tu vê só. Vocês viram? Já tinha um pretendente. Ele já se ajoelhou. Ou seja, é instantâneo. Essas coisas de pegar buquê pra você que tá encalhada. Pega, vai que você vira pro lado e tem o príncipe encantado ali de joelho. Talvez ele só esteja amarrando o tênis. Então cuidado. Não pira o cabeção. Daí a mulher vai o quê? Entrar no carro. Aí a... É, isso é... Ai, gente. Ela levou um tapa na bunda do próprio carro. Isso é caso o quê? De carência. A pandemia faz isso com as pessoas. Então, ou seja, aqui no caso não é um relacionamento com o ser humano. É com o seu próprio carro. Aí você está no metrô. Como pra querer ir no metrô, não é mesmo? Aí, rapaz, ela botou a mão na mão dele. Ele tirou. Ela botou a mão de novo. E mostrou. Vocês viram o tamanho da língua da mulher? E trocou telefones. Era assim, gente, o tempo inteiro. Então, se você não sabe como conquistar o crush, é só mostrar a sua língua. Eu também não sabia, gente. Eu acho que eu fiquei apavorada. Vocês viram o tamanho da língua da mulher? Dá pra fazer um nó ali, rapaz. Agora a gente vai ver um caso de treta. Pesado, gente. Pesado. Vamos ver. Calma, calma. Ela me odeia. Gente, eu não posso encostar nele. Pequi, pei essa vagada. Ainda me mordeu. Meu! Tá vendo? O que a cachorrinha tá entendendo ali? Que ela é amante. Ela está invadindo ali o território dela e o namorado dela tem um caso com a Pint. É o seguinte, ó. Vou jogar bola hoje. Vai ter churrasco. Eu vou chegar tarde. Eu vou tomar uma. E eu não quero ninguém reclamando. Tá entendendo? Não tá esquecendo nada, não? Te amo. Seco assim? Muito, meu amor, na minha vida. Como que o rapaz faz pra ir pro jogo de futebol no final de semana? Deu milhares. Gente, não sei nem quanto dinheiro deu ali. Mas eu sou tão mais fácil que essa mulher me dá ali um balde de pizza. Um balde de pizza. Gente, eu misturei balde de coxinha com pizza. Só pra não falar pra vocês coxinha toda hora. É, não adianta. Meu cérebro quer coxinha mesmo. Aí o casalzinho tá ali grudadinho, abraçadinho. Aí ela falou que ele tava dormindo. Aí ela botou uma pulseira no braço dele. Aí pegou, botou uma pedra, botou nos dedos. E eu não tô entendendo é nada. Aí ela pegou incenso e começou a fazer uma macumba, velho. A guria fez uma macumba. Como que, né, o casal fica junto? Por amor? Não. É por simpatia mesmo. Né, quando você anda na rua, você vê aqueles post, amarra o seu amor. Você sabe esse negócio aí que a gente vê? Então, ela deve ter aprendido. Então, cuidado, viu? Pessoal, quando você sentir no cheiro de incenso. Tô brincando. E aquele casal que fala todo melozinho. Você já tá bom? Tipo, a gente mimir. Vem aqui, coisa linda. Vem, bebê. Ai, que lindo, amor. Amor, eu tenho que mostrar a realidade pros seus amigos. Você é esse daí, ó. Ele veio todo fofinho, com os braços pra trás. E esse tipo de vídeo não pode divulgar no WhatsApp pros amigos dele, né? Porque tem pessoas que só falam entre si, né, gente? É intimidade, tudo bem. Eu aceito. Tá, mas daí ele vai comprar o que da Noninho? Rapaz! Culpo salgadinho. Bis. Aí levou a sacola lá pra namorada da TPM. Ela tava mexendo o telefone. Ele tirou umas remelas dos oi dela. Mostrou a sacola. Ai, mas tu vê se a TPM não passa rapidão. Onde eu quero passar? Rapidão, velho. Tudo bem que... Ela veio muito salgadinha, velho. Mas sério, isso é a melhor coisa pra TPM. Se algum do seu namorado ou namorada está fazendo outra coisa e não te tá dando atenção, olha só, como ter atenção. Aí a mulher botou a cabeça... Ó! Gente. Olha o namorado ali no sofá, ele não tá entendendo nada. Ele tá chocado. Só mexendo no telefone. Ele nem olhou. Eu achei que ia ter dado certo. Porque a mulher simplesmente abriu as pernas ali... Olha o nível, né, a situação. Aí o cara nem olhou. Então acho que não deu muito certo. Aí o cara tá ali cavando. E tem um diamante e um tubarão. E eu não tô entendendo, né, se é um jogo. Aí a mulher não quis. Botou a bola, se bater pra afogar mesmo. Aí ele fez o quê? Ele conseguiu ainda passar. Só que daí a mulher caiu. Eu não entendia nada. Se alguém entendeu, escreve aqui nos comentários que eu não entendi. Isso é pra dizer o que os relacionamentos são assim? Se um não morre, o outro morre? Não entendi. Ó a foto de um casal na piscina aí. Ó, eles caíram como o amor que cai na luz das estrelas, sola. Gente, achei romântico, tá? É uma foto, ele se acertar agarradinho com o crush e se joga na piscina. Depois sai aquela na expectativa de ser a realidade, né? Que as maquiadas estão borradas. Para o garoto que caiu em sincronia comigo. Como assim? Ela tava lá andando de rolê, patins no caso. Aí eles caíram juntos. E ela fez esse vídeo pra ele. Você que estava nesse dia. Eu postei um cupido, gente. Olha só, pup cupido. Põe as asas em mim, Bob. Olha essa. Eu tô me sentindo um cupido agora. Ela botou esse vídeo pra chamar ele. Né? Não tinha o telefone. Fez um TikTok. Aposto que encontrou. Ou não. Aí tá postando que eles têm crocs. Ai, que fofinho. Os dois têm crocs e vão botar a chavezinha no crocs. Aí os dois vão abrir a chave. Que vai ser o que mostrar que eles vão morar juntos. Olha aquela felicidade no ar. Não tinha móveis. Já vão começar a brigar. Porque assim, ó. Tava feliz até abrir a porta. Abriu. Aí viu que era bagulho. Era vazio. Falou. Tu não falou que tinha sofá. Desculpa. Eu achei que tinha. Aí já começa. E uma semana depois terminaram. Como saltar com o seu crush? De forma romântica. Olha só. Se grudar ali. Aí, olha só. Que lindo. É. Amor permanece unido até nesses momentos estranhos. Que a gente acabou de ver. Que era pra ser romântico. Mas pra mim não foi. Sabe o que parecia? Quando a gente vê os cachorros grudados no céu. Foi isso que me lembrou. E ficou um silêncio. Né? Mas tudo bem. Como continuar? Aí você tá com o crush lá nos brinquedos. Nos parques. E... Gente, é assim que ela tá conquistando ele, gente? É assim. Ó. Ela tá fingindo que o brinquedo tá fazendo ela pular desse... Aí, ó. Ela tá sentando. Ela tá sentando, rapaz. Como assim? Sério mesmo? É assim. E todo mundo resolveu sentar no cos... Eu tô falando. As meninas... Vocês acham que essa menina é boba? Aproveitou ali que o brinquedo quicava? E que coisa? Vai quicar pra todo lugar. Aí a mulher tá brava. Tá lá no metrô. Jogando todas as coisas no chão. Ela lembrou que ela levou o bolo pra ele. Pra ele... Quando ele descesse do avião, não. Aí é outra pessoa. Eu não tô entendendo. Eu não entendia nada. Mas o que eu fiquei imaginando? Porque, assim, ó. No início era uma mulher ali jogando flores. E depois veio a outra de morena, de cabelo curto. Ou seja, deve ser um cara que tinha várias mulheres e que nunca foi no encontro. Só isso que pode passar na minha cabeça. Quando ele disse que vai fazer a comida? Meu Deus, é o namorado que a gente quer namorado. Amor, cadê a panela? É pra refogar o arroz? Põe óleo ou azeite? Quantos... Deixa que eu faço esse caralho! Nossa, vai dizer. Tu vai falar pra pessoa, não, a pessoa vai fazer a comida por cima e não sabe fazer. Então não fala que vai fazer. E esse foi o vídeo com o TikTok sobre relacionamentos. Se vocês gostarem e querem que eu faça mais, ó. Curte aqui bastante o vídeo. E tá de bobeira, assiste mais vídeos meus aqui no canal, tá bom? Um beijo na bunda, bala, peda no sumaco. E até o próximo vídeo. Bye!